Eu anotei quatro conselhos pra te dar e vamos embora. Primeiro, fale menos, porque o que você fala pode complicar sua vida. Vou traduzir, fecha essa sua bocona, irmã. Querido, fecha essa matraca, falador. Fala demais, cara. Numa conversa ninguém fala, só você fala. A minha mamãe fala assim, que quem fala muito dá bom dia até pro cavalo. Fala demais. Para de ficar falando, 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 falando. Você vai falando tanto, irmão, fala da vida de um, fala da vida do outro, fala da vida de todo mundo. E eu tenho medo, gente. Quem anda comigo aí sabe. Eu não gosto que venham falar de alguém pra mim, porque eu tenho medo. Pergunta qual? Quem fala de todo mundo pra mim, depois vai falar de mim pra todo mundo. Eu fiz um voto com Deus. Fofoca morre aqui no meu peito. Pode vir contar fofoca pra mim, eu mato todas no meu peito. Não, a fofoca tem que parar em você, irmão. Você não pode multiplicar a coisa. Fofoca, fofoca tem que parar em você. O marido foi fazer um teste... O marido foi fazer um teste se a mulher com quem ele tinha casado era fofoqueira ou não. Aí ele comprou um ovo só no mercado. Um ovo só, só quero um A, mas tem que pagar uma dúzia. Não, pago uma dúzia, mas quero um só. Colocou no bolso, do bolso entrou no banheiro. Saiu com o ovo na mão, dizendo, querida, você não acredita o que aconteceu? Foi difícil. Foi difícil. Difícil o quê? Comprar um ovo. Ela entendeu outra coisa, quando ele foi pro serviço, ela foi na vizinha e falou, você não acredita que o Zé botou um ovo? A vizinha falou, nossa amiga, mas eu vou te ajudar a compreender isso, vamos procurar uma psicóloga. Sério? Ela saiu voltando pra casa, a vizinha já telefonou pra outra amiga e falou, você não acredita que o Zé, marido da vizinha aqui, botou três ovo? Cidadezinha pequena, no final do dia, tinha uma intimação pra ele ir na delegacia. Quando ele se sentou na mesa do delegado, ele falou, meu amigo, que história é essa de você botar uma dúzia de ovo, rapaz? Aí ele começou a contar a história, o delegado falou assim, ah, verdade, porque aqui chegou só onze, eu botei mais um por minha conta também. Fecha a boca um pouco. Tá se complicando pelo que fala, pelas coisas que promete. Tá bom, um conselho só, né? Quer o segundo? Primeiro, fale menos. Segundo, pense mais. Pense antes de falar, meu amigo. Não sai falando assim. Provérbios diz que tem pessoas que as palavras são como pontas de espada. Só cacetada, só coice. Pou! Pou! E sempre aquela desculpinha esfarrapada, é porque eu sou sanguíneo. Não, é porque você é sem educação. É porque eu sou sincero, eu falo mesmo. Não, você não é sincero. Você é chato. Não, é porque eu não posso ver a pessoa e não dar um conselho. Eu tenho a unção de conselheiro. Não, você tem a unção de se meter na vida dos outros, cara. Pensa antes de falar. Diga quem está ao seu lado. Pode vir segunda que vem, não é sempre assim, não. Que hoje Deus pediu para fazer você pensar. Pensa antes de falar. Pensa primeiro. Fala depois. Deus te deu uma cabeça desse tamanho. Deus te deu uma cabeça desse tamanho e uma boca pequenininha. É para pensar mais e falar menos. Deus te deu dois ouvidos e uma boca. É para escutar mais e falar menos. Então faz esse gesto comigo. Diga, pensar primeiro. Falar depois. Vamos fazer de novo para sair no DVD? Fala. Pensar primeiro. Falar depois. Escutar primeiro. Falar primeiro. Falar. Diga, entender primeiro. Entender. Falar depois. Falar depois. E um conselho. Se não entendeu, pergunta de novo. Não sai falando o que você não entendeu. Porque tem gente que a gente fala uma coisa, ele entende outra, sai falando outra coisa, meu irmão. Irmão, eu fui pregar num culto em casa, como é que fala? Célula, culto doméstico, várias iluminações, vários regionalismos. Cada um dá uma nomenclatura. Culto no lar, culto familiar, culto domiciliar, reunião familiar, célula, grupo familiar. Eu fui convidado para dar uma palavra. E o pessoal soube que eu ia, não que eu seja alguma coisa, mas algumas pessoas gostam da gente. Foram todo mundo para a casa da irmã. Quando chegou lá, ficou um em pé, o outro sentado, o outro sentado no chão. Quando eu peguei a palavra, eu disse assim, queridos, eu não vou falar muito. Vou falar pouco, até porque muita gente está em pé, nem todo mundo está sentado, está difícil, meio de semana, um dia de trabalho. Então, vocês me compreendam que eu vou falar menos, para que as pessoas que não puderam sentar, estão em pé, não tem lugar para todo mundo, não se sintam enfadonhos, cansados. Terminou o culto, o pastor daquela igreja me chamou e falou, precisa conversar com a irmã. Ela disse que você desdenhou a casa dela. Você falou que ela é pobre, não tem nem cadeira para dar para o povo sentar. Eu falei, eu não falei isso não. Eu me justifiquei o fato de eu falar menos. Tem gente que você fala uma coisa, meu irmão, ele entende outra. Meu amigo Silvio Maia foi cantar numa igreja, Aí, ele ia cantar a música número 6 do playback. Para ser rápido, para o técnico de som agilizar, ele falou, meu irmão, o número meia dúzia. Quem entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? O menino soltou a 3. A hora que entrou a música 3, você sabe que o Silvio gosta de... A hora que soltou a 3, ele olhou para o técnico de som e fez uma brincadeira. Ele disse, ué, aqui em São Paulo, meia dúzia é 3? O menino levantou e falou, então cuida de você. Não sabe brincar, não desce para o play-out, meu irmão. Ô! Mais uma vez, diga, pensar primeiro. Falar depois. Ouvir primeiro. Falar depois. Entender primeiro. Falar depois. Terceiro conselho. Não diga que ouviu o que não ouviu. É que você ficou sabendo, fulano me contou, contou nada. Foi ninguém que falou para ele não, ele inventou na cabeça. Você é fofoqueiro, mentiroso. Enfia a gente no rolo. Por isso que eu não gosto de fofoca, não. Eu saio de perto, porque depois a pessoa vai falar assim. E o pastor Elias concorda também. Concorda nada, eu só ouvi. Não ouviu da minha boca eu falando. Mas tem gente que diz que ouviu o que não ouviu. Quer um conselho para ser abençoado na vida, na sua travessia por essa vida? Diga, não diga que ouviu o que não ouviu. Diga, eu não entendi isso, não. Não, não ouvi falar isso, não. Você ficou sabendo o que? Não, não ouvi falar isso, não. Não, não ouvi, não. Não diga que ouviu o que não ouviu. Último conselho e vamos embora para casa. O último é pesado. Posso falar o quarto? Primeiro, fale menos. Segundo, pense mais. Terceiro, não diga que ouviu o que não ouviu. Quarto, é pesado. Falo. Não diga que não falou o que você falou. Eu não falei isso não. Falou sim. Eu estava lá e ouvi. E o que você fala diz quem você é. Não, imagina. Eu nunca falei isso. Tem gente que ou tem memória curta ou é safado mesmo. Eu falo. Quem nunca ouviu? Eu? Eu falo. Não, eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Não tem compromisso com o que fala? Fala depois faz de conta que não falou? Hã? Promete depois finge que não tem nada a ver? Ô irmão, dia 10 não virou dia 18 ainda não, filho. Dia 10 é 10. Você falou que acertar dia 10 tem que ser dia 10, meu irmão. E se não der conta no dia 10, no dia 9, à noite tem que estar na porta da pessoa falando. Não vou conseguir cumprir não. Amanhã não vai dar. Ó. Vai nos bancos. Fala que você é evangélico na hora de pedir o crédito. Porque falam, mas na hora de cumprir. Não diga que não falou o que você falou, irmão. Você prometeu, tem que cumprir. Você prometeu uma balinha, tem que entregar a balinha. Diga assim, senhor. Senhor, me ajude a ser firme no que eu falar.